Boa noite, que o Mestre Jesus nos permita abrir os corações, as mentes, porque quanto mais desafiador é o tema, mais a linda dele a gente precisa para internalizar. E esse é um tema que me toca intimamente. Quando o Simbal me negou, eu disse assim, sério? Para mim? Ele disse, é, essa frase aqui desde janeiro, com seu nome vir do lado e tal. E hoje eu estou com três pessoas aqui, muito queridas, que ajudaram na minha criação, que é a minha mãe, minha tia e minha irmã Mazélia, e que me conhecem intimamente, e que quando eu falei que eu ia falar sobre paciência... Todos vieram ouvir. Pois é, são as três aqui, né? Então hoje, mais do que falar com você sobre paciência, eu estou deixando registrado tudo que eu aprendi, né? E aí em casa as coisas funcionam de outra maneira, a partir de agora. Mas vamos para o desafio que não é só meu, é um tema que, como toda virtude, ela perpassa muitos ensinamentos. Não é possível ter fé sem paciência, ter caritórios sem paciência. Enfim, como todos os ensinos do mestre, é mais uma pedrinha colocada ali, nessa grande construção, que é o nosso processo de evolução. Esse é um tema que é o item 7 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados, os que são brancos e pacíficos. E aí ele foi extraído de duas bem-aventuranças, né? Os que são brancos, que possuirão a terra, e os que são pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. E dentro dessa construção, tem lá um capítulo, né? Um item para tratar exclusivamente da paciência. que é um assunto que não é uma prerrogativa do Evangelho falar sobre ele, né? Emmanuel fala sobre ele, Paulo fala sobre paciência. Enfim, é um tema que, de maneira muito recorrente, por se tratar de mais uma virtude, ela perpassa o perdão, a caridade, o amor e tantas outras que fazem parte desse nosso objetivo nessa jornada, que é a encarnação. Bom, vou pedir a Simbal para passar o primeiro slide. E aí eu fiquei pensando o que falar sobre paciência e como construir esse raciocínio para que a gente, primeiro, entenda que a paciência, ela não é uma virtude que fica apenas no mundo das ideias, né? Ela não é abstrata. E por que eu digo que a paciência, ela não é abstrata? Porque ser paciente não é deitar ou sentar e ficar esperando a tormenta passar. Isso tem outro nome. Então, ela não é desse universo da abstração. E a gente precisa trazer esse conceito para o nosso dia a dia, para a nossa prática, para a nossa rotina. E aí eu fiz um paralelo da paciência com outras tantas virtudes que, assim como ela, também são resultados de trabalho, de esforço e de exercício. Não ficam apenas no mundo das ideias. E aí o Evangelho, ele começa esse capítulo, esse item 7 do capítulo 9, de maneira muito, muito intensa, né? Eu, quando li o primeiro parágrafo, eu disse, eita! Ele não conversa no sentido de transviar o assunto. Ele vai direto ao ponto. E ele começa exatamente assim. Este é o primeiro parágrafo do item. E aí eu me feio, porque, obviamente, é o que mais me chamou a atenção. A dor é uma bênção. E por que eu me feio isso? Porque entender o que é a dor na nossa vida é um passo fundamental para que a gente comece a exercitar as nossas virtudes. Se a gente não entende por que a gente está sofrendo, a gente não vai aceitar. A gente não vai enxergar essa dor como uma oportunidade. E a gente não vai ser paciente, a gente não vai ficar em dúvida, a gente não vai ser empático, nem com a nossa, nem com a no outro. Porque é um exercício. E aí, dentro desse exercício, Kardec já nos falava sobre essa terra raciocinada, que existe que a gente compreenda as coisas para a partir daí nos obriguemos a fazê-las. A gente precisa entender que precisa. Seria muito bom que a gente, assim como Paulo, virasse a chave e passasse de um ponto a outro. Mas essa não é a realidade, né? De parte significativa da nossa população. A gente não vai dormir hoje e acordar amanhã com todo o entendimento sobre os ensinamentos do Cristo. A gente vai precisar passar por um processo. E esse processo passa por conhecimento, por aprendizagem. E Kardec já nos falava sobre isso. Quando ele fala que não a fé é inquebrantável, senão aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as décadas da humanidade. Se a gente não consegue embasar a nossa crença em algo que é palpável e é real, a gente dificilmente vai conseguir transpor essas barreiras que estão tão profundamente enraizadas. se a dor é uma bênção, o evangelho também nos diz por que a dor é uma bênção. Eu fui lá no capítulo 5, Justiça das Aflições, e trouxe dois trechos desse capítulo que eu acho que são muito significativos para a gente ter essa clareza. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. O que ele começa nos dizendo? Se a gente acredita que para além dessa vida existe algo mais, a gente espera e aí a gente pode, nesse processo, começar o exercício de paciência. Mas se a gente não começa a entender o que nos aconteceu e o que gerou aquilo que nós estamos vivenciando, talvez essa nossa intenção não tenha base suficiente para perseverar diante das adversidades. A gente até começa sendo um pouco de paciência, mas aí a coisa fica difícil, vai ficar difícil, vai ficar difícil e a paciência vai se tornar a menor das nossas preocupações. Então, o que é que ele nos propõe? Vamos entender o que a gente passa por isso. O que é que os nossos olhos materiais, a gente pensa que um homem virtuoso sofre e um homem mal prospera? que justiça é essa? Como ser paciente diante desse tipo de realidade? E, obviamente, aqui para falar, não apenas dessas grandes experiências que nos exigem o exercício da paciência, mas a paciência, ela é tão produto da ação que ela está no nosso dia a dia e no que é comiqueiro. ela é aquilo que nos acomete quando alguém nos fecha no trânsito. Ela é o filho que não faz o que a gente gostaria que ele fizesse. Ela é o chefe no trabalho que não está num dia bom e que nos trata de repente de uma forma que a gente não gostaria de ser tratado. Ela perpassa essas pequenas coisas do nosso dia a dia e, obviamente, vai aflorar nas grandes coisas das nossas experiências terrestres. E por isso que eu trouxe a justiça das aflições, ela vai nos dizer que tudo que nós vivenciamos, elas não são ao acaso, elas são o resultado do nosso merecimento. Filho difícil, o pai difícil, o chefe difícil, o amigo difícil, o agente difícil, tudo é resultado do nosso processo de evolução e do nosso merecimento. As pessoas não nos encontram à toa. Nós não nos encontramos com as pessoas à toa. E vamos entender por encontrar com as pessoas não essa coisa corriqueira, mas as nossas relações mais íntimas, os nossos filhos, os nossos pais, a nossa família mais próxima, os nossos amigos mais íntimos, eles não são resultado do acaso como nada na nossa na nossa existência. E aí eu vou pedir a balcão para passar aqui o próximo, que diz o seguinte, é do mesmo capítulo 5 de Instituto das Aflições, se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa e possidez é justo, justo há de ser essa causa. e por que que eu trouxe isso? Porque esse ponto ele vai nos dizer exatamente que se a gente está passando por aqui não é porque a gente precisa passar. E a gente precisa passar bem para que a gente efetivamente passe por aqui, né, que a gente não precisa revivenciar essa experiência novamente e talvez até de uma forma mais traumática. e aí eu me lembrei de uma passagem do Cristo que eu acho muito tocante que me fala muito sobre fé. Não se turbe vosso coração creia de Deus e também isso fala sobre paciência e fé. Porque não se curvar significa compreender que aquele momento é uma necessidade que ela é passageira e que a gente precisa passar por ela com o equilíbrio de Deus. Crendo nele e crendo em Cristo. E portanto, mais do que ficar parado esperando que ela passe é um exercício é fazer algo para que essa experiência ela seja vivida em sua plenitude. E quando eu digo plenitude eu estou me referindo mais ao resultado dela do que a própria experiência em si. O que ela traz para você? Isso eu enxergo como viver uma experiência em plenitude. Ela lhe ensinou você aprendeu dela tudo que você precisava ela lhe bastou para que você colocasse um ponto sobre aquele aspecto da sua vida e é nesse sentido que o Evangelho nos convida a encarar as experiências que a gente enfrenta na Terra. mas experiência não é só fé ou perdão paciência paciência também caridade com a gente com o outro né porque o exercício da caridade ele é assim e é uma continuação do próprio item 7 a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas outra há porém muito mais penosa e consequentemente muito mais meritória a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos forem a prova facilita ele está falando de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer eu acho extremamente impactante porque fala sobre outra virtude igualmente necessária que é o perdão e porém a prova a nossa paciência eu uma certa vez estava assistindo uma palestra eu não me lembro o nome do palestrante agora mas ele tinha uma filosofia oriental e lá pelas santas na palestra alguém perguntou para ele sobre esse exercício de paciência sobre perdão sobre a conexão com o divino e ele respondeu que os melhores professores que nós temos são as pessoas mais difíceis o problema é que a gente não consegue olhar para essas pessoas difíceis e enxergarem nelas possíveis professores a gente acha que é gente difícil e ponto mas isso é também o exercício e quando ele falou isso eu fiquei lembrando de algumas pessoas com as quais eu tive o prazer de encontrar alguma da minha experiência e que foram muito bons professores bons professores mas que talvez não estava na condição ainda de ser uma boa aluna mas foram muito bons professores porque depois da situação passada e eu acho que isso deve acontecer com muita gente quando a gente se distancia um pouco daquela situação ela ganha uma conotação bem diferente né às vezes ainda dói ainda machuca lembrar e coisa mas já não é como no furor do momento que aconteceu né a gente já não tem mais as mesmas emoções sobre elas porque o tempo ele tem esse poder e tempo fala sobre paciência paciência é esperar o tempo né não o nosso é o tempo de Deus e a gente precisa ter isso em mente porque às vezes a gente corre atrás do nosso tempo e tenta exercitar a paciência e não vai conseguir porque o tempo de Deus pode ser uma, duas, três quatro encarnações baseado obviamente no nosso merecimento então quando ele falou isso eu comecei a pensar e eu disse o que que é possível ser feito para além do entendimento de que nós precisamos ter paciência com as coisas que nos acontecem e com as pessoas que nos rodeiam e com a gente porque às vezes a gente está impaciente até com as nossas atitudes com o nosso comportamento e quando ele fala de professor ele está falando de aprendizado ele está falando da gente olhar para aquela situação de maneira analítica crítica ai mas é difícil quando o coração está balançado mas é por isso que o Cristo nos diz não surve o nosso coração né a gente precisa ter o equilíbrio necessário que é resultante desse exercício da paciência para enxergar aquela situação de maneira crítica para entender por que que isso está me machucando o que que eu posso fazer para mudar isso ou eu não posso fazer nada para mudar isso ou apenas alguém pode fazer alguma coisa para mudar isso e aí é preciso entender que às vezes a gente não pode fazer nada fazer nada materialmente e nós precisamos recorrer ao mais importante instrumento que Deus nos disponibiliza que é a oração e que às vezes nesses momentos de maior dificuldade é onde a gente menos lembra porque a gente não está no equilíbrio emocional necessário para conseguir orar então é preciso ter esse entendimento de nós mesmos e do outro eu estava vendo uma pessoa falando sobre paciência por esses dias e aí em algum momento ela diz assim você já refletiu sobre aquilo que lhe tira a paciência o que lhe tira a paciência é o que o outro faz ou é o que você não gosta e aí eu eu acho que é a mesma coisa mas vou pensar sobre o que o outro faz e o que eu não gosto às vezes o que o outro faz é porque o outro faz e o outro é o outro como diz a música e por que que eu não gosto e por que que não me toca de tal maneira que desequilibra o meu processo de compreensão de entendimento e de reação sobre aquela situação e eu fiquei pensando sobre isso e quero que vocês sentem também porque chegar a essa conclusão é um processo individual mas e aí ele fala sobre paciência e caridade que é também urgência que é empatia que é esse conhecimento de si e do que nos acontece pra que a gente a partir daí consiga identificar identificar por exemplo me fechar no trânsito me tira paciência por que que me fechar no trânsito me tira paciência porque às vezes o que o outro fez ele podia estar distraído pode não ter visto pode ter sido intencional pode mas e daí é o que o outro fez por que que isso me tira paciência por que que algo específico que alguém me diz me toca de tal maneira que desequilibra o meu processo de reação porque a impaciência ela faz justamente isso a gente vai ver um pouco mais na frente ela desequilibra o nosso processo de reação uma situação que tava ruim provavelmente vai ficar muito pior porque a gente vai começar a agir de maneira impensada sem reflexão sem o cuidado com o outro sem empatia sem olhar o outro como se tivéssemos olhando pra nós mesmos e paciência certamente é uma virtude paciência é uma virtude que pressupõe autocontrole emocional suportar situações desagradáveis sem perder a calma e a concentração ser intolerante eu acho que paciência é que a gente não perca a nossa capacidade de reagir de forma equilibrada sobre as situações porque quando a gente não tá equilibrado certamente a gente vai piorar algo que já não tá bom e aí eu fui buscar em Emmanuel o que é que ele fala sobre paciência Consolador questão 253 a dor a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os centros ele tá falando que sofrer é uma brisa é aquilo que a gente começou lá atrás ele tá dizendo que sofrer é uma oportunidade divina de reparar e fazer diferente todavia a virtude sempre sublime é em morredora aquisição do espírito nas estradas da vida incorporada eternamente aos seus valores conquistados pelo trabalho no esforço todo Emmanuel está nos dizendo que paciência é um exercício o que é muito bom porque pra quem não tem ou pra quem tem pouca significa que é possível passar a ter então essa é uma excelente notícia mas é uma virtude que ela precisa ser exercitada no dia a dia e que vai exigir da gente esse olhar clínico sobre as coisas né não dá pra agir com o estômago diante de qualquer situação a gente precisa racionalizar e Emmanuel ele vai nos dizer mais pra frente que esse exercício diário ele depois vai se transformar em espontâneo a gente vai começar a pensar o cara me fechou não tô não gostei mais respiro conto até 10 penso em outras coisas e passo em algum momento quem me fechar e aí vamos entender me fechar no trânsito como as mais diversas possibilidades que nos frustrem e porventura nos tire a paciência de alguma maneira a minha reação passará a ser espontânea eu não vou mais precisar pensar sobre aquela fechada e dizer não posso me aborrecer não Deus lhe acompanha meu irmão né e é isso que ele vai nos dizer mais pra frente você passa o próximo é com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida tolerância esclarecida gente é a nossa racionalização é a gente entender que está passando por aquilo porque precisa passar e ser tolerante porque não ser tolerante não é uma opção não ser tolerante só vai procrastinar o nosso problema e para que nos edifiquemos nessa claridade divina faz-se mistério educar a vontade educar a vontade é parar de responder com os todos eu não sei se essa analogia é melhor não mas eu acho que é melhor poder falar do coração porque às vezes o nosso coração nos dá muito melhores conselhos o estômago eu acho que ele é mais visceral ele é mais enfim não parta pela cabeça vai direto pro estômago às vezes sai coisas muito ruins a partir daí é curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas quais sejam de abandonarmos o esforço próprio de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores e a parte mais importante quando o mal reside em nós mesmos e aí entender que o que nos tira a paciência é um problema nosso que precisa ser resolvido por nós mesmos e começa por combater esses vícios esse mal que reside em nós é um exercício duro né porque vai exigir da gente o conhecimento da gente mesmo sobre coisas que talvez nós não queiramos ver né sobre orgulho sobre vaidade sobre egoísmo sobre muitas coisas que a gente precisa mexer vai ressuscitar outras tantas mas é sobre isso se a gente não está disposto a mexer naquilo que não é bom e que nós ainda alimentamos dentro de nós a gente não vai conseguir se esvaziar nos vícios para se encher das virtudes eles são padres né e o que é que isso exige vindo de Emmanuel disciplina 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 e disciplina e eu não tenho mais o que dizer sobre isso porque é disciplina né cada um vai precisar entender como quando e onde disciplinar a si mesmo e passar pelo conhecimento para identificar o ponto que precisa ser disciplinado é muito importante e qual é um outro aspecto a gente não vai mudar o mundo a gente vai querer vai tentar vai orar vai pedir a Deus vai rezar um terço para a pessoa mas a gente não vai mudar o outro se ele não tivesse mudado o outro vai continuar sendo ele o que Emmanuel nos fala aqui é sobre nós e eu cheguei à conclusão com esse estudo da paciência que tudo é sobre nós tudo o perdão é sobre a gente não é sobre o outro o amor é sobre a gente não é sobre o outro e quando a gente começa a fazer ela se chama virtude por isso porque ela se expande e toca o outro mas é sobre a gente e esse entendimento de que vivenciamos a experiência porque precisamos vivenciar de que nós não vamos mudar o outro de que nós primeiro precisamos mudar nós mesmos talvez nos desperte da necessidade de compreensão e de exercício da paciência porque em última instância somos nós os primeiros atingidos atingidos não alcançados mas vamos para o próximo e aí Emmanuel continua o adagio popular considera que o hábito faz a segunda natureza e nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderado da sua retenção disciplina antecede a espontaneidade ah eu não consigo ser paciente consegue disciplina consegue você vai precisar pensar sobre aquilo em algum momento conter os seus ímpetos os seus ânimos beber água né ao menos alguém me disse quando quiser falar alguma coisa e tiver na dúvida se aquilo é bom enche a boca d'água beca água na boca entendeu boca cheia d'água é ótimo pra que a gente consiga inicie o processo de paciência eu preciso de encher a boca d'água de vez em quando porque as vezes falar num momento errado é muito pior é melhor ouvir calar e deixar que os ânimos se acalmem né beber uma água fazer uma oração pensar sobre outra coisa porque as vezes o ouvido que tá ali não vale ouvir e as vezes na sua boca está tão irritada pela falta de paciência e vai falar muita bobagem melhor até que o outro ouvir no street então essa coisa da disciplina precisa se tornar uma realidade ah eu não fiz por amor não eu fiz porque eu sei que eu preciso fazer ótimo pelo menos a gente já tá com a consciência de que a gente precisa fazer e eu acho que essa didática professoral de Amanda pra mim funciona muito bem porque eu eu preciso pegar na paciência entende eu preciso materializar eu preciso dizer não isso me tira a paciência é nisso aqui que eu preciso andar com o copo d'água na mão pra respirar e tomar decisões mais condizentes com o ensinamento do Cristo e eu acho que ele é muito assertivo nessa formulação dele é eu eu encontrei uma outra um outro contexto de paciência que eu achei muito bacana é o livro prazeres da alma é pelo espírito de Hamet ele diz o seguinte algo muito parecido com o que Emmanuel falou o despertar da religiosidade proporciona a paz de espírito paciência e o instalo de alma em que criatura não é atingida pela inquietação ou irritabilidade visto que se libertou do desaconsego e da agitação do ego e aí ele traz um ponto que é importantíssimo que é sobre essa nossa agitação do ego ele vai fazer no texto uma um estudo na verdade um comentário de um sobre o ego e sobre a psique sobre a racionalização da nossa fé pra que a gente possa a partir daí tomar decisões mais acertadas e perceba que ele volta a falar sobre inquietações e irritabilidade e aí eu fico me perguntando se em algum momento Jesus se sentiu inquieto irritado desaconsegado e se sentiu o que é que ele fez comigo mas neste momento a gente ainda não dá pra pensar em Jesus nesse aspecto porque a gente não vai conseguir chegar lá como nós gostaríamos mas percebamos né às vezes neste momento de irritação e de irritabilidade a gente fala e faz coisas das quais a gente às vezes nem lembra depois você disse porque a gente não está dominando aquilo que a gente fala a gente está deixando o estômago tomar a iniciativa e falar por isso e eu acho que é justamente esse ponto quando ele fala despertar da nossa religiosidade quando Emmanuel nos diz sobre disciplina é que a gente com essa convenção e com esse entendimento comece a pelo menos identificar esses gatilhos esses aspectos esses pontos que nos tiram tanto da nossa capacidade de compreensão e de reação e aí paciência e a reação é mais um trecho desse livro que diz o seguinte no entanto a paciência não é facilidade está em reação ociosidade ou paralisação é antes um potencial a ser desenvolvido com serenidade persistência e constância persistência e constância exige disciplina ela permite que possamos descobrir o momento certo de perseverar ou abdicar relações situações vínculos e atividades que envolvem o nosso dia a dia ela vai nos dar a clareza para tomar decisões porque as vezes a resolução de algo de fato não está nas nossas mãos e é preciso humildade para assumir eu não posso resolver isso eu não posso isso não está nas minhas mãos e o que eu achei fantástico esse último item ela permite que possamos descobrir o momento certo de perseverar ou abdicar de relações situações vínculos e atividades que envolvem o nosso dia a dia às vezes a gente passa por uma situação de maneira recorrente porque o nosso orgulho não nos permite abrir mão desta ou daquela situação nós precisamos de vivenciar essa experiência é necessário que eu passe por isso ou eu estou passando por isso porque a minha vaidade portou meu orgulho portou meu egoísmo não me permite abrir mão disso né às vezes é preciso vai conhecer que não está ao nosso alcance e pra gente já é o suficiente e deixar deixaria pessoas situações experiências e isso é um exercício que só a gente é capaz de fazer porque ele é individual ele não permite que o outro faça essa escolha por nós tá quando o espírito faz esse comentário ele faz uma analogia que eu achei interessante ele compara o nosso comportamento com o comportamento da natureza ele traz como exemplo a forma como as coisas acontecem na natureza para nos falar de paciência né como nós fomos formados como nós fomos criados como a terra se formou tudo isso é um exercício de paciência porque cada coisa acontece ao seu tempo e entender o tempo das coisas também é um exercício que a gente precisa fazer porque o tempo das coisas é o tempo de Deus né às vezes aquele professor que está com a gente ele precisa seguir sozinho e só deixar que ele siga né se a gente já não tiver mais condição de administrar aquela situação de maneira efetiva cristã e plena então a gente precisa refletir sobre o que nós trazemos pra gente e o que efetivamente nós precisamos adivinhar a nossa existência porque isso são duas coisas quando Deus fala que a dor é uma bênção ele está falando daquela dor pela qual nós precisamos passar ele não está falando daquela dor que a gente busca por egoísmo por vaidade e por orgulho essa dor é problema nosso né essa dor a gente precisa trabalhar pra tentar mudar o foco dela então isso é preciso estar claro né o que eu preciso vivenciar e ter efetivamente paciência e o que não é mais permitido estar vivenciando mas eu estou de tal forma apegado àquela situação e eu não me permito afastar é é e aí eu eu fui buscar em Paulo também porque toda ajuda para falar de paciência é muito bem-vinda Paulo Romanos 12 alegrai-nos na esperança serem pacientes na tribulação perseverais na oração e aí Paulo nos fala sobrevivenciarmos a experiência confiantes em Deus porque isso é esperança serem pacientes na tribulação isso é feio perseverar na oração quando nada mais nos é possível oremos se aquela situação não está armada ao nosso alcance e resolvido oremos oremos porque é o tempo das coisas oremos por nós para vivenciarmos essa experiência e oremos pelo outro se houver um outro envolvido nisso ou outros envolvidos e ele continua em versos 4 e 2 com toda a humildade e mansidão com longanimidade que é um sinônimo de paciência suportando-vos uns aos outros em amor perceba que não está apenas suportando-vos uns aos outros porque a gente vive em relação a dizer suportando o outro e achando que está tudo certo a gente está sendo paciente suportando-vos uns aos outros em amor porque essa é a parte mais importante se não a gente está ali vivenciando uma experiência que não vai nos trazer um resultado pleno e aí tenhamos a paciência de idosos porque é impossível falar de paciência sem não lembrar destes personagens que viveu tantas tribulações e ainda assim perseverou não é apenas uma da área popular não é apenas uma forma de falar é muito mais do que isso quando a gente fala de que tenha paciência de jovem a gente está pedindo a gente está pedindo fé resiliência amor perdão enfim todas as virtudes que são necessárias para que a gente exerça a paciência e consiga dar uma resposta cristã para aquela experiência que a gente está vivendo eu trouxe uma última fala que é o último capítulo desse desse item né é o último parágrafo desse item que para mim o evangelho é sobre isso né o evangelho é sobre esperança o evangelho é sobre motivação o evangelho é sobre dar ao outro a possibilidade de se tornar melhor ele diz coragem amigos tende no Cristo o vosso modelo mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se penitenciar ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro sejam pois pacientes sejam cristãos essa palavra resumiu porque não tem como ser cristão sem ser paciente e a paciência tem um isso ela como todas as outras virtudes é mais uma pedrinha que vai alicerçar a nossa construção espiritual para que a gente não permita que qualquer tempestade nos balance nos derrupe e nos faça sair do caminho que o mestre nos ensinou e que ele nos abençoe nos proteja nos guie nos oriente que a gente esteja com o coração aberto para receber essa orientação ao longo da nossa jornada para que possamos fazer das nossas experiências de fato bênçãos de mim e-mães